Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tô olhando pra cá porque eu quero ver o que eu vou mostrar hoje pra vocês. Hoje é o quê? Quinta-feira, o casamento já é sábado e eu já tô ficando nervosa, gente. Casamento na igreja, sim, já que vai casar na igreja, duas horas da tarde, no sábado. E eu vi numa maratona aí de vídeos que, pra quem acompanha o canal, viu que eu mostrei já várias coisas que eu venho fazendo. A maioria das coisas sou eu que tô fazendo, gente, porque é uma festa, como eu já falei aqui no canal, no início, intimista e pra famílias e só algumas amigas do trabalho. Então, tudo que eu fizer vai ser de bom coração, né? Pra todos que irão. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês, que vocês já viram aí no título, o que eu fiz pra dar lembrancinhas para os convidados. Eu espero muito que vocês gostem. Eu não sei se todos estão assistindo esse vídeo, já são inscritos aqui no canal, mas se não for inscrito no canal, se inscreve pra estar acompanhando todos os preparativos, né, gente? O casamento. Já tem vídeo aí do casamento, não se viu. E deixa aquele like pra ajudar na divulgação, porque se você deixa um like, o YouTube entende que você gostou e vai divulgar o meu vídeo pra mais pessoas. Então, eu conto com a ajuda de vocês e deixa os comentários também, tá certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo que eu fiz aqui de lembrancinhas. Então, gente, eu fiz esses potinhos que eu mostrei. Tudo que é de potinho aqui, pra lembrancinha dos convidados, eu já mostrei no vídeo de comprinhas. Aí, eu fiz o quê com esse daqui? Eu só coloquei esse adesivo que eu mandei fazer, doce como o amor, né? Jaqueline e Rogério, 18 do 5. E coloquei a tagzinha de agradecimento que tá aqui. Obrigada pela presença, já que Rogério... Aliás, essa aqui nem tem, obrigada pela presença, mas tá valendo. Aí, tem assim, quadradinho. Eu vou botar brigadeiro aqui, né? De colher, já que tem uma colher. Aí, tem essa redondinha. Tá vendo? Tem essa redondinha. Tem essa oval. Eu acho que eu fiz em torno de 50, 60 lembrancinhas. É... Desse aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tem 13. Aí, tem essas garrafinhas. Essas estão vazias porque acabou. Aí, tem assim, ó. Com tempero, gente. É... Obrigada pela presença, tem nessa tagzinha aqui, que não está focando. Aí, a garrafinha ficou assim. Olha, eu achei tão lindo. Isso aqui é coure. É um tipo de tempero. Pra quem conhece, sabe. Quem usa, né? Aí, tem a tagzinha. Daqui a pouco, foca pra vocês. Ó. O amor é o tempero da vida, Jaqueline e Rogério. Eu acho que ficou uma graça. Aí, tem com coure. Tem com açafrão. Olha. Vem como ficou linda com açafrão. Ficou assim. É bem amarelinho. Aí, dá uma vida, né? Eu acho que ficou muito bonito. E vai ficar muito bonito. Aí, dessas garrafinhas, tem 20. E tem também com sal do Himalaia. Que é o sal rosa. Aqui ainda falta colocar a tagzinha. Olha como ficou lindo com o sal. Eu achei uma ótima lembrança pra casamento. Me digam aí o que é que vocês acham. O que é que vocês acharam. Coloquem aí nos comentários. E não poderia faltar tubetes. Tubete, eu coloquei só orégano. A tagzinha de agradecimento. Ele sempre desce. É igual quando a gente bota mentos, né? Por mais que coloque. Eu acho que eu vou ter que colocar mais um pouquinho. Se põe pra baixo, o restinho fica na tampa, né? Quando vira, aí fica bem cheio. Mas quando desce, fica assim. Aí, a mesma tag. Só muda... A tag não, adesivo. Só muda o do brigadeiro. Aí, tem esse aqui também, gente. Que eu coloquei. Achei esse vidro um charme. Eu não coloquei adesivo nele. Só coloquei a tagzinha. Ficou assim, com orégano. Aí, tem com orégano. Ele é de vidro. E eu achei ele lindo. Pra você compor os seus temperos. Tem esse tempero aqui, que eu não sei o nome. Que tá ali na embalagem. Mas, se alguém quiser saber. É um tipo de tempero que vem vários temperos juntos. Foi minha irmã que comprou. E ela já usa bastante. Eu tô colocando aqui o nome com a caneta preta, né? Que ela marca objetos. E ficou lindo. Então, essa daqui... Eu queria colocar pimenta calabrisa. Mas, amanhã eu vou comprar. Porque ainda tem quatro. Ali, pra tá enchendo. E tem esse tipo de caixinha aqui. Lá vem a bagunça. Lá vem os meninos. Espera aí. Então, aí tem esse tipo de caixinha aqui de MDF. Que eu coloquei dois coraçõezinhos aqui. Que não foca, né, gente? E aqui dentro eu vou tá colocando uma trufa. Certo? Eu vou tá colocando uma trufa. Aí, dessa daqui tem dez. Certo? Essa aqui tem quatorze. Essa tem o quê? Dois, quatro, seis, oito, dez, treze. Essa tem vinte e dez tubetes. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu acho que vai dar pra todos os convidados. Dessa vez vai ser diferente das outras festas. Porque eu sempre que distribuo. E nessa festa eu não vou distribuir nada, né? Porque eu vou tá de noiva, gente. Minha irmã já disse. Ela que vai ser uma tarefa dela. Ela que vai distribuir tudo. E pronto. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vou ficar aqui aguardando os comentários. Ah, gente. Faltou. Faltou aqui eu mostrar pra vocês. A chuva de alegria. Chuva de bênçãos. Chuva de alegria, né? Deixa eu mostrar. Pronto. Olha aqui o que eu fiz, gente. Eu comprei esse saquinho em craft. Coloquei aqui. Jogue nos noivos. Coloquei esse papel arrendado aqui. Coloquei arroz. E fiz os saquinhos pra estarem jogando. Na noiva e no noivo. Vai ficar... Eu fiz só 30. Eu fiz só 30. Vai ficar muito lindo, eu acho. Vai ficar legal. Vou colocar logo... Eu não, né? Minha irmã que vai colocar na igreja, nos bancos. Aí quem chegar, já pega, né? Só tem 30 mesmo. Então, gente. Eu fiz essa moldura também, que eu vou fazer um painel de fotos. Eu vou colocar cordão ali. Valentina fica passando pra lá e pra cá. Que coisa chata, né, gente? Aí eu vou colocar cordão pra pendurar as fotos em preto e branco. Eu acho que vai ficar muito legal. Muito legal mesmo. Eu tô louca pra ver esse painel pronto. Então, é isso, gente. Eu vou ficar do lado de cá esperando só os comentários de vocês. E estou super ansiosa amanhã. Eu não sei como é que vai ser meu dia. Eu sei que vai ser corre, corre. Amanhã eu não trabalho. E vou estar organizando tudo. No sábado, eu tenho que estar de 2 horas na igreja, de 10 horas no salão. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que lá no salão de festa, eu não vou pisar. Então, é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.